Sou Yelaba Lopes, empreendedora da Ozi Divas, atuo no mercado de roupas femininas e já tem por volta de 5 anos. Porém, venho voltando a minha atenção para o mercado online há pouco mais de um ano. Bom, eu encontrei a Sabrina na internet, no Instagram, inicialmente, porque como eu vim de um mundo corporativo, onde a didática, a prática é um pouco diferente, até porque a gente trabalha para outras pessoas, e eu passaria a atuar no meu negócio próprio. Então, primeiramente, eu comecei no curso do meu e-commerce no ar, até porque a minha ideia era iniciar a venda online, então eu precisava primeiro ter uma base. E no decorrer do curso, foi onde eu tive a oportunidade de ir em contato com ela, de ter o convite e a possibilidade de entrar na mentoria. E para mim está sendo muito essencial, porque, primeiramente, uma mudança de mindset. É uma base que, para mim, é o que vem sendo como primordial, vamos dizer assim, justamente por uma experiência muito grande de mundo corporativo por mais de 12 anos, e eu poder começar a aplicar isso voltado mais para o empreendedorismo, para a minha vida. Então, a gente identifica e vê muitas coisas que a gente consegue ficar, que ficam mais viáveis com o auxílio dela, que se não fossem, com certeza estaria sendo muito mais difícil, seria muito mais complicado, talvez estivesse perdendo muito dinheiro com investimentos errados, enfim. Então, a presença dela está sendo muito positiva até para um crescimento até humano, vamos dizer assim, um conhecimento que talvez eu não tivesse em nenhum outro lugar. Juntamente com a proposta dela, do que ela já expõe do trabalho, vinha das experiências de outras pessoas, que também já estavam tendo acompanhamento, que já tinham tido a experiência do aprendizado, das metodologias, das coisas todas que ela aplica, e que também eram de ramos diferentes. Então, foi possível ver que aquilo também poderia ser um alcance, por exemplo, era tangível para mim obter e alcançar aquilo, porém, pela aplicabilidade de toda aquela metodologia. Então, assim, independente dela ser do ramo, não significa que ela especificamente trabalhe com as pessoas do ramo de semi-joias, não, é a venda, é o e-commerce e é a questão da venda online. A oportunidade de você ter uma mentora é justamente para que você possa otimizar alguns processos, haja vista pela experiência e justamente por ser uma pessoa que não só fala para vender, não é uma pessoa que realmente atua no mercado, que conhece no mercado e que sabe aquilo que está sendo dito. Então, você ter a oportunidade de ter uma mentora dessa, você tem e adquire a experiência, o conhecimento de uma pessoa que divulga a metodologia que realmente é preciso fazer para poder conquistar, né? Só tem resultado quem faz, como ela mesmo já diria para a gente. A gente percebe que a gente acredita que vender é simplesmente ter um produto e expor e fazer uma venda, só que a gente vê que é muito mais do que isso, né? Existem muitos detalhes, muitas possibilidades de criações, de campanhas e coleções, etc. Então, a gente vê que com essas metodologias já comprovadas, utilizadas por ela, a gente fazendo essa aplicabilidade do negócio, o resultado positivo que isso traz. Coisa que talvez fosse uma venda prática, a gente levaria muito mais tempo, talvez não tivesse o mesmo resultado, quando aplicado o conhecimento daquilo que a gente aprende na metoria, da forma como é colocado para a gente, o impacto positivo que a gente já tem até de uma forma mais repentina, né? De uma forma, num tempo muito mais curto. A gente tem um certo receio, né? Porque, na verdade, parece que a gente fica com medo de enfrentar o que pode vir. Isso é muito do mindset, por isso que eu disse que ela me ajudou, principalmente, a fazer uma mudança desse mindset. Então, inicialmente, tive um medo, sim, para fazer o investimento, para entrar na mentoria, mas depois foi até quando eu falei, não, vamos, porque eu acho que oportunidades a gente devem ser aproveitadas. Foi quando eu resolvi encarar. Então, para mim foi muito positivo. Acredito que eu teria me arrependido muito se eu não tivesse me dado essa oportunidade, vamos dizer assim. E para quem, de repente, encara, está num momento desse, né? Numa incerteza, se eu devo investir ou não devo investir, eu digo, invista. Invista porque é uma pessoa que a gente tem aí de extrema competência, uma profissional com uma gama de conhecimento absurda e, com certeza, só vai ter a agregar para o profissional, para o lado profissional de cada um e também para o pessoal, porque a gente acaba aprendendo muito também como pessoa.